Olá, 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 olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha esse vídeo aqui é muito massa porque essa ferramenta aqui eu tava procurando ó, há tempo demais porque assim, como que você faz pra criar, colocar, pegar um vídeo teu do YouTube e aí dividir ele em várias partes pra publicar em várias redes sociais aproveitando aí, ou você fazer, colocar nos seus shorts, colocar onde tu quiser aí esses vídeos já automaticamente cortado tudo com inteligência artificial cara, sensacional, na verdade tem muita coisa, muita coisa bacana demais que usa inteligência artificial, por isso eu vou deixar também um link sobre lucrar, um método de estar lucrando com a inteligência artificial se você quer sair na frente aí, quer entender, quer aprender todos os macetezinhos tudo que tem escondido, tudo que tem de promptes, de comando, que ajudam demais e que muitas pessoas hoje em dia não tem conhecimento pra trabalhar com essa ferramenta mas se você souber, hoje já tem até uma profissão que se chama assistente digital que utiliza a inteligência artificial e você pode ser um dos primeiros a já começar ganhar dinheiro com isso aí, então vou deixar o link na descrição do vídeo pra você aí que quiser lucrar com o chat GPT, hein então tá, vamos dar sequência aqui no vídeo, sem enrolação, já só quero convidar você pra se inscrever, clica ali se você gosta de marketing digital, renda extra e inteligência artificial e claro, vamos pra tela agora pra mostrar esse site sensacional já estamos aqui, esse que é o site, essa é a plataforma, provavelmente deve estar em inglês pra você assim como tá no meu aqui, você simplesmente clica com o botão direito no teu mouse tá, e vem aqui em traduzir para português e pronto um vídeo longo em 10 clipes virais e crie 10 vezes mais rápido então tá, viu, ou se não aqui em cima, tem um botãozinho também aqui em cima pra você traduzir a página, tá então beleza, e como é que você faz prazer pra começar a utilizar, já diz aqui, obtenha clips grátis é, subir agora e tal, ó, solte o link então, olha aqui ó, ó, aqui já diz, nosso logaritmo funciona melhor para vídeos talk é, podcast de vídeo, vídeo educativos, é, vídeos de comentários, avaliações de produtos, discursos motivacionais ele não vai se adequar muito e servir muito para blog, vídeos de jogos e vídeos musicais no momento, tá, que oferecemos então, vamos fazer um teste, eu vou pegar um link agora aqui de um vídeo meu, do canal vou tentar colocar aqui, mas o certo é já fazer o cadastro, tá, mas vamos só fazer o teste aqui mas vocês podem ver aqui o modelo, aqui ó, aqui é um vídeo inteiro, tá, que tá rolando aqui como exemplo, ó e aqui já vai ser dividido, ó, eles já estão dividindo, ó, colocando legenda, tá, finalmente ela coloca a legenda tá, então, olha assim, ó, aqui faz os cortes, tá mostrando, né cara, ela é demais fica olhando aqui, enquanto eu vou pegar agora aqui um link do meu canal e vou, só pra nós fazer um teste muito bem, eu vou colocar aqui, pessoal, um, 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 um link aqui e vamos agora clicar aqui em obter clipes grátis, só pra ver o que que ele faz provavelmente ele vai pedir pra criar um cadastro, né mas daí a gente cria junto aqui do zero, pra mostrar pra você como é a ferramenta, tá processando, olha, tá processando, mostrou já o vídeo, que é um vídeo novidade, como lotar o seu grupo do WhatsApp se você ficar interessado nesse vídeo, tem aqui no meu canal só procurar ali em programas, na playlist de programas tem várias coisas legais ali, você vai encontrar também essa ferramenta de WhatsApp, que com ela você consegue lotar os seus grupos, tá, então olha só aqui, ó, beleza tá pedindo, acho, pra colocar um e-mail, vamos traduzir aqui pra ter certeza, né vamos ver aqui se eu clicar em continuar, vamos ver, é, tá pedindo um e-mail vou colocar um e-mail aqui, vamos lá muito bem, tá abrindo aqui vamos traduzir em português seu teste gratuito começou, experimente toda a gama e recursos, tal, tal, tal de sentir qual o plano ideal, 90 minutos de crédito que vale por 30 dias, então comece a recortar como diz, ó, temos uma hora e 30, tá, expira em 29 dias então agora, claro, vamos colar novamente o nosso link, opa, veio o código aqui então a gente vai pegar o link novamente aqui, vou pegar o link novamente e vou colar aqui, pronto aqui, ó, pessoal já vai começar aqui, ó você pode deixar no automático, ó, duração preferida por clipe você deixa no automático e ele vai criar aí você pode colocar aqui, ó, 30 anos, 30, 60, 60, 90 é, vou colocar, deixar no automático filtro de tópicos e palavras-chave opcional beleza, é isso aí ah, peraí pessoal, como, peraí, como tá em traduzido português olha a folia que dá, vamos colocar em inglês aqui, ó aqui quer dizer o que, olha aí, ó não é anos, aí corrigindo, hein 30 segundos, automático, 30 segundos, 30, 60 segundos de 60, 90, então 30, 60, 90 que é o que o Instagram, YouTube, algumas redes sociais aí aceitam, tá então, 30 e 60 clicamos aqui loading, vamos ver a mágica para acontecer aqui, pessoal é, agora aqui eu vou precisar traduzir, né não tem jeito atualmente o serviço está enfrentando alta demanda e você, são os atuais, seu número está na fila tempo de espera estimado, 1 a 2 minutos ó, tem até isso, hein caraca selecione o tipo de conteúdo, ajudaremos nossa IA isso aqui é sobre o que, marketing digital, né então, voltamos aqui, marketing de vídeo comentário, tudo e tal marketing vídeo né, pelo jeito ele começou já a fazer aqui, ó processando a análise, 10% você pode sair dessa página com segurança nós lhe enviaremos um e-mail e notificação, tá então, olha aqui, vamos só ver agora aqui, como que ele vai fazer pra, como ele vai dividir aqui, a ideia e outra, se vocês depois, pessoal, tem esse, é, na verdade seriam 12, duas horas, né, liberado não sei porque que veio aqui, uma hora e 22, mas enfim, você depois, se gostar da ferramenta, pode estar adquirindo ela, tem o upgrade aqui do lado, tá pelo que já mostra aqui, são 114 dólares aí, né, o USD pra pagar aí, o euro, também sei lá sei que é caro mas o bom, importante é a dica aqui, ó, você pode usar esse e-mail aqui, ó depois usa outro e-mail tranquilo e vai usando, ferramenta estimativa de tempo, 5 minutos, vamos aguardar, então muito bem, olha só, olha aqui, já saiu aqui, ó tá, tá aqui, ó, uma aqui, ó, dois três quatro cinco 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 cortes ele fez aqui, ó, 32 segundos tá, mas eu vou falar o seguinte, ó, antes de eu ir subindo e falando tudo já vou dar uma olhada aqui, ó, ó, o que ficou, ó, tem inúmeras funções essa ferramenta aqui, mas eu só vou falar dessa aqui porque tem outros vídeos e se você aderir a essa ferramenta, ficou, e olha que o score dele é 71 o legal é que ele te dá o score também essa, ó, 71, 75 já tá melhor, né 18 segundos, ficou muito pequena 80, o score 80, 29 segundos vai clicar aqui em escanear 84 score, muito bom seja bem-vindo aqui na minha comunidade olha só, eu quero mostrar pra você hoje uma forma que você vai lotar, lotar o teu grupo de WhatsApp de forma automática e de uma forma correta e bem certinha pra que nenhum, uma pessoa que entra no teu grupo, logo já saia, né e temos aqui o 92, o que que é o score, pessoal, o score o score é o que o dado que mostra que ele mais pode viralizar e o que mais, que o que ganha eu achei mais bacana isso mas ele tá me dizendo que esse aqui tem um score melhor pra viralizar, então seria esse aqui 38 segundos pode usar essa essa atenção aqui porque essa ferramenta ela pode sim fazer com que você mas eu posso baixar esse é adicionar pessoas no massa uma lista que você pega de contato você consegue adicionar na lista de Excel tá bom gostou daquele que você escolheu aquele que mais te chamou atenção aquele que você mais gostou você clica aqui para baixar em HD tá então aqui tem aqui para você pegar mas podem ver que já baixou aqui ó tá ele vai abrir sábado mas não tem problema você só clica aqui fechar e se eu vim aqui em downloads agora aqui ó para nós ver para me mostrar para você que realmente ele baixou tá show abrir aqui para mostrar para você e aqui downloads vamos já abrir aqui ó e aqui tá o vídeo tá aqui está o vídeozinho baixado super ferramenta para adicionar pessoas show então olha aí que legal ele já adicionou eu posso baixar isso aqui também ó na verdade eu posso baixar todos se eu quiser né ó já tá subindo aqui abaixando tá então eu tenho mais uma hora e 22 posso subir mais algum vídeo aqui para baixar então cara essa ferramenta show de bola se você que não pegou o nome dela ainda procura ali no Google por ó ópus Clip tá só digitar no Google ó ópus Clique primeiro link e acessar ela aí tá ok então beleza nem percebi que eu tava com a câmera fechada brincadeira hein mas enfim o importante que deu para mostrar para você na tela você entendeu aí né entendeu como fazer espero que você tenha gostado se gostou dessa dica que eu cara eu uso vou começar a gente lá direto essa ferramenta aí agora para fazer isso aí para divulgar lá no Instagram no YouTube e tudo mais tá gostou do vídeo então deixa o like e te inscreve no canal não perde os próximos vídeos quero te deixar um grande abraço para você que assistiu o vídeo até agora e fui E aí E aí E aí E aí